O Beto Carreiro recebe hoje dois eventos que vão discutir estratégias para fomentar o turismo no estado fora da temporada de verão. É, é o segundo mês e o quinto meeting, que reúne profissionais dos mais diferentes segmentos ligados ao turismo. É isso que a gente vai ver agora. Praias lotadas no verão. Santa Catarina é destino de férias de milhares de turistas durante a temporada. Mas e nos meses de inverno, como vive o setor turístico do estado? Empresas que movimentam milhões durante a temporada querem também lucrar fora dela. Por isso, nesta sexta-feira acontece no Parque Beto Carreiro dois seminários juntos. O segundo mais e o terceiro meeting. Eventos que tem como objetivo discutir maneiras de fomentar o turismo no estado fora da temporada. A política de estado de turismo que a gente defende é um estado voltado para o turismo. Então é o ano todo, não é só no verão. Uma das maneiras de trazer turistas para Santa Catarina durante o inverno é incentivar o turismo de negócios, com feiras e exposições. Um turista de lazer gasta na média de 68 dólares por dia. Um turista de negócio gasta na média de 218 dólares por dia. O participante de um evento é aquele que mais dinheiro deixa na cidade, porque normalmente vem o corporativismo. Então a partir daí é um turista que interessa não só a Santa Catarina, mas como o Brasil inteiro. E nós temos que fazer isso sim, né? Turismo de negócios é tudo de bom, porque nós temos essa questão sazonal de época de verão, da temporada especificamente, iniciando já com as festas de outubro, eu costumo dizer isso, depois seguindo até o carnaval. E melhor ainda, porque o carnaval este ano vai cair lá no mês de março. Nós temos aí um pouco estendido mais esta temporada. E depois, claro que o turismo de negócios é tudo, né? Com o que nós vamos ter em Balneário Camboriú, os entreventos, os entreventos de Itajaí e outros equipamentos necessários para isso, o Beto Carreiro é um deles, o Beto Carreiro é fator decisivo para o nosso turismo o ano todo. Então, parabéns. Quanto mais se reunirem e divulgarem isso, melhor com certeza.